olá meus amores sejam bem vindos ao meu canal não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e se inscrever no canal hoje eu trouxe um vídeo que eu vou vos ensinar como desenhar e corrigir as sobrancelhas então eu espero que gostem primeiro eu vou escovar as sobrancelhas que é para deixar ela os fios bem arrumadinhos né tenho que escovar ela e como eu tenho a sobrancelha meio assim meio assim fraca fraca não vazia eu vou desenho eu vou primeiro preencher com esse lápis castanho né preencher toda todinha mesmo e vou escovando que é para os fios ficarem mais direitos né e agora vou eu vou tratar de limitar com esse lápis castanho escuro esse corretivo esse é um lápis corretivo né esse é um castanho escuro macho que mais parece preto mais e aí a preencher depois vai é importante escovar porque porque dá a sobrancelha a sobrancelha não vai ficar muito pesada então por isso é que deve-se escovar sempre é o pentear né não importa às vezes nós podemos desenhar mal as sobrancelhas mas o que salva mesmo o designer é o corretivo então por isso é que eu vou usar vou usar uma cor mais clara em baixo é para iluminar né vou usar essa cor mais clarinha o primeiro o primeiro não se esqueçam que devem sempre passar tentar unir as duas para não ficarem desproporcionais e agora eu vou passar por cima que é para delimitar por cima eu vou passar com com uma cor mais curinha né deve ser que a cor mais curinha da paleta do corretivo eu nesse momento vou passar uma das mais curas que tem que sobrou porque as outras já acabaram essas sobrancelhas ficaram um pouquinho desajeitadas mas não se preocupem que o corretivo é tudo então se uma tá mais fina com a outra você pode afinar voltar a afinar e assim ela vai ficar desse jeito né no fim é só você esfumar ao esfumar pode dizer que vá um pouquinho para a sobrancelha mas é importante é que você já desenhou no fim é só voltar a preencher escovar e etc bom então já está é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever em ativar as notificações